Fala Descomplica, tudo bem com vocês? Eu sou a Marion Feitosa do time de Biologia e no Quer Que Desenhe de hoje vamos falar de um assunto que foi muito importante no passado, é super polêmico no presente e com ele o ser humano está tentando desenhar o futuro. Vamos falar sobre genética e as moléculas babadeiras nesse processo, que são o DNA e o RNA. Você não pode ir para o Enem ou para qualquer dos principais vestibulares sem saber sobre essas moléculas. E para você que quer gabaritar essa prova de naturezas, a gente te explica tudinho. Não esquece de deixar aquele like no vídeo e compartilhar para multiplicar informações por esse mundo. Vou fazer a linha maravilhosa e deixar um link para você assinar Descomplica com um super desconto e arrasar nas próximas provas. Como eu já gostei de vocês assim de primeira, vou deixar também o mapa mental do vídeo completo para download aqui no link da descrição. Vamos lá? Você já parou para pensar que todas as funções e características do nosso corpo são comandadas geneticamente? A informação genética é tão importante que se acontecer algo de errado na formação das moléculas de DNA e RNA, o indivíduo pode desenvolver várias doenças. O DNA e o RNA são os famosos ácidos nucleicos. Essas moléculas são muito importantes para a transmissão de informações genéticas e para a produção de proteínas. Mas, se eu te contar como essas moléculas são simples, você vai ver como a genética é linda. Todo ácido nucleico é formado pela união de vários pedacinhos chamados nucleotídeos. Os nucleotídeos apresentam três principais componentes. Um fosfato, uma pentose, que é um açúcar de 5 carbonos, e tem também uma base nitrogenada. Importante lembrar que no DNA esse açúcar é a desoxirribose, e no RNA esse açúcar é a ribose. Agora, esses nucleotídeos vão se unir quando a hidroxila na posição 5 de um nucleotídeo se liga ao grupo fosfato na posição 3 de outro nucleotídeo, formando uma cadeia com bases nitrogenadas livres para interagir com outras bases. Embora o DNA e o RNA sejam ácidos nucleicos, eles apresentam funções e organizações distintas. O DNA apresenta em sua organização duas cadeias de nucleotídeos. Estas cadeias estão ligadas por bases nitrogenadas. Estas bases nitrogenadas podem ser púricas, como a adenina e a guanina, ou podem ser pirimídicas, como a timina e a citosina. Nesta organização, a adenina de uma cadeia se liga à timina de outra por meio de duas ligações, assim como a citosina de uma cadeia se liga à guanina de outra por meio de três ligações. Estas ligações são chamadas ligações de hidrogênio, ou pontes de hidrogênio. Esta fita dupla, formada pela ligação de bases nitrogenadas, apresenta uma disposição em espiral, que chamamos de formato em hélice. Diferente do DNA, o RNA, além de apresentar a desoxirribose como açúcar, não apresenta uma fita dupla, e sim uma fita única. Esta fita também é formada pela união de nucleotídeos, mas não tem timina. O RNA tem uma base nitrogenada específica, a uracila. Esta fita simples de RNA é muito importante para a produção de proteínas no nosso organismo. A síntese de proteínas ocorre com dois fenômenos que envolvem os ácidos nucleicos. Primeiro, ocorre a transcrição, que é a formação de uma molécula de RNA a partir do DNA da célula. Este RNA, chamado de RNA mensageiro, vai levar a informação genética para a síntese de proteínas. Assim que encontra as organelas chamadas ribossomos, o RNA sofre a tradução. E outros RNAs, chamados RNAs transportadores, fornecem aminoácidos que se unem e formam uma proteína. E aí, você gostou do resumo? Quer saber mais? Esse assunto tem dado que falar nos principais vestibulares do Brasil e também no Enem. Se você gostou, não deixa de assinar a Descomplica com desconto no link da descrição. Lá, você vai conferir esse resumo completo e muito mais conteúdos imperdíveis. Baixa logo o mapa mental e ativa o sininho e a inscrição para ficar por dentro do conteúdo neste ano de estudos. Espero ter ajudado vocês. Então, deixa o like e me conta nos comentários qual a parte te chamou mais a atenção. Qual outro mapa mental você gostaria de ver aqui no canal? É isso, galera. Eu vou ficando por aqui. Um grande beijo para todos vocês e até a próxima. Música 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 Música